Música 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 Ah tem tanto babaca assim, né? Eu sou babaca É, tirando você e eu, tem tanto assim, né? Ninguém leu o Good Luck, né? Aparentemente E é, de que é? T20 Eu não olhei, hein? Por que você não me avisou, cara? Ah, amigo, que rodo, mano Eu não me amo, mano Música 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 Eu até amo, né? Música Meluga Ah Eita, o cara mostrou muito bonito aqui Não dança não, T20 Caralho, moleque Moleque Eu tento, eu segurando o carro pra não capotar O filho da puta me explodiu, fudeu E pra trás Você tá atrás de mim, então? Vou começar a usar minhas bombas adesivas Pode jogar aí, fudeu Eu vou porra a gente na minha frente Que nada Caralho A morte tá rongando De breia morte aqui, moleque De boa morte? Pô, você sabe que você vai morrer de qualquer gente, né? Igual premonição Caralho De breia morte diversas vezes aqui Você não correu premonição? Você vai morrer igual Não, ok, eu vou, mas... Nossa, eu tô de branche aqui Você tá... Ganhando mais tempo pra... A derrota Ai, o cara me rodou O resto, cara Ih, eu botei Fudeu, a gente sabe que... Sabe que vai vir o... O trem vai comer cu aqui, né? Eita, que caminho diferencial desse Ih, rapaz, isso aqui vai ser muito difícil Puta que pariu Ai... Ai, isso aqui é muito difícil, cara Urrar Caralho, que foda Pô, não precisa fazer wallride É só andar, não é? É, eu tô fazendo isso Porque eu errei Caralho, que foda Que foda Mas é maneiro É Maneiro Mas dá pra roubar? Não, dá pra fazer sem ser wallride, né? Não, não dá não Não? Não? Não, mas é só ficar em pé e sair, né? Não É Filha da puta, cara Ah, tô... 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 Todas, mora aí, isso é opção Filha da puta Que isso? Toma sabe o que você fala palavrão na internet? Iê Ah, tô Pô, o tamanho sabe que você é quem você é a porra Não, meu, morreu antes de nascer Pera... Como é que é isso? Caralho, maneiro essa porra aí Mas você prefere ser explodido por um abaco que eu não vou levar choque Cara, eu não tô nem afim de conversar, quando acontece essas porras eu fico puto Ok... Você vai me ignorar Boa Tá bom Agora você vai tomar no seu cu Mas... De que jeito? Eu não tava dando som pra fugir Eita, tô em quarto Ah, não Checkpoint é longeão Ah... Porra, mas fazer o World Ride é bem mais rápido É mais rápido Mas é muito mais rápido Mas é mais difícil também Não, eu tô em quarto aqui Ah, cara eu sempre erro aqui, pelo amor de Deus Pux... Bumbaê aí pra vocês Foda-se Tempo... E aí Tchau... Obrigado.